Se eu aprendesse a viver sozinho, e o coração pudesse ser metade, levaria esse amor de fora a mim, pra não dizer que hoje já ficou saudade. Senta aqui, eu vou abrir o fim, agora que eu mereço amizade. Tinha tanto pra dizer, tanta coisa pra fazer, coração se escondeu. Ficou a nossa voz, e se já não somos nós, foi desculpa, não mereceu. Se a gente perder demais, e se já não for capaz, de saber o que é razão. Seja o que Deus quiser, se eu quero e você quer, posso ter seu coração. Queremos mais, queremos muito e muito mais, nossos desejos são demais, mil anos de paixão. Queremos mais, até não adormecer, o sol nasceu a cada vez, e ainda assim queremos mais. Queremos mais, queremos mais, é tempo, é a verá, nossa vontade de amar, e descansar, solenão. Queremos mais, queremos mais, eu quero e você muito mais. Que diferença isso faz, é sangue, alma e coração. Senta aqui, eu vou abrir o fim, agora que eu mereço amizade. Tinha tanto pra dizer, tanta coisa pra fazer, coração se escondeu. Ficou a nossa voz, e se já não somos nós, foi desculpa, não mereceu. Se a gente perder demais, e se já não for capaz, de saber o que é razão. Seja o que Deus quiser, se eu quero e você quer, posso ter seu coração. Queremos mais, queremos mais, queremos muito e muito mais, nossos desejos são demais, mil anos de paixão. Queremos mais, até não adormecer, o sol nasceu a cada vez, e ainda assim queremos mais. Queremos mais, queremos mais, é tempo, é a verá, nossa vontade de amar, e descansar, solenão. Queremos mais, queremos mais, queremos mais, eu quero e você muito mais. Que diferença isso faz, é sangue, alma e coração.